Agências internacionais de notícias e a TV americana já garantem, Bagdad, capital do Iraque, já foi bombardeada num ataque aéreo dos aliados. Vamos a Nova York conversar por telefone com Paulo Henrique Amorim. Paulo, que informação você tem pra nos dar aí de Nova York a respeito do ataque americano ou aliado a Bagdad? Olha, Boller, os principais canais de televisão americana estão transmitindo diretamente de Bagdad. Os repórteres dizem que há fortes clarões, estão sendo vistos fortes clarões ao longe. Provavelmente são mísseis iraquianos disparados contra aviões americanos, mas eles não têm certeza. Como existem muitos aeroportos militares em torno de Bagdad, é razoável que os americanos estejam atacando esses aeroportos. Outra hipótese levantada aqui por uma televisão americana é que os aeroportos estejam sendo alvejados por mísseis americanos, mas eles também não têm certeza. Acabou de entrar aqui um repórter ao vivo da Arábia Saudita dizendo que uma esquadrilha de aviões americanos F-15 no centro da Arábia Saudita, essa esquadrilha acabou de levantar voo há poucos momentos em direção ao Iraque. Em Bagdad, os clarões continuam sendo vistos e com intensidade. Paulo Henrique, eu acabo de receber... Paulo Henrique, de Nova Iorque. Ok. Obrigado, Paulo Henrique. Nós acabamos de receber a informação de que esses clarões, provavelmente vindos de bombardeios, acabaram por provocar também um blackout em Bagdad. A capital do Iraque não tem mais luz, está às escuras. Nós voltamos a qualquer momento com novas informações. Obrigado, Paulo Henrique. Obrigado, Paulo Henrique. Obrigado, Paulo Henrique.